Música Tá aqui o fone Me prova que esse não é você Porra, velho, como é que ele sabe, bicho? Música 41 anos sem entender nada Eu passei a minha vida toda cuidando dos outros ao ponto de sentir que estava morrendo Já sofri abuso sexual e violência dentro de casa Assumi responsabilidades que não eram minha desde cedo Somente para tentar aliviar os fardos que a minha mãe carregava Com um marido alcoólatra que não assumia o seu papel de pai e muito menos de marido Cresci cuidando de todos Eu já estava muito ferida e muito cansada de investir rios e rios de dinheiro e não sair do lugar A falta de amor e atenção da minha mãe me fez mal Eu também lutava para ter amor do meu pai Aos meus 15 anos, perdi o meu pai E minha independência emocional aumentou ainda mais Buscando amor e atenção de pessoas que mal se importavam comigo A minha vida toda eu sempre ouvi isso Virar homem, rapaz Engole-se, choro Calha a boca E sempre segurei firme A comida ajudava a engolir todos os sentimentos E o resultado disso foram os meus 120 quilos Eu sigo o Corpo Explica desde 2018 Mas nunca tive coragem de comprar a mentoria Sempre dei milhões de desculpas Há dois anos atrás encontrei vocês e tudo mudou Permita-se investir uma vez 100% em você Se você tem filho, se você tem filha, se você tem marido, se você tem esposa É sua obrigação investir 100% em você Agora consigo me enxergar Consigo me entender E ver o quanto a minha gigante dependência emocional acabava com a minha vida Foi aí que minha vida virou de cabeça para baixo E agora estou aos poucos Me libertando dessas responsabilidades e desses traumas Colocando cada coisa e cada pessoa no seu lugar Me permiti chorar, mesmo sem motivos Eu chorei 14 quilos de mágoas Parei de comer meus sentimentos Lixo, pesos e perdas que não eram minhas Joguei tudo fora e escolhi o que eu queria carregar Desde que comecei observando tudo Depois das análises de todo conhecimento Meu casamento se transformou Saímos para lugares diferentes Começamos a juntar dinheiro E estamos organizando nossas finanças E ainda estou construindo uma carreira nova Já virei a minha chave Hoje cuido dos meus traços com todo o amor do mundo E tenho prazer e equilíbrio para ajudar as outras pessoas Hoje, aos meus 60 anos, sou feliz comigo mesma Hoje me amo o suficiente para me sentir completa e feliz Sou tão grata pelo que cada traço despertou em mim E sou feliz por ser quem sou Ganhei dinheiro sem precisar trabalhar feito um burro de carga O conhecimento que vocês trouxeram e trazem para as nossas vidas Está revolucionando o nosso universo Obrigada, o Conto Explica Hoje, sou apenas gratidão CELEBRÃO Legenda Adriana Zanotto